Agora a gente fala de vacinação. A partir de hoje, Navegantes começa a imunizar adolescentes de 14 anos ou mais dos grupos prioritários e também aqueles que tem comorbidades. Amanda Zopelário está conosco e tem as informações com a gente. Amanda, boa tarde pra você. Os adolescentes de 14 anos que fazem parte de grupos prioritários ou que têm alguma comorbidade, que se enquadrem na lista divulgada pelo Ministério da Saúde, podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid aqui em Navegantes. Nesse primeiro momento, as doses serão ofertadas em quatro unidades. São elas São Domingos 2, São Pedro, Meia Praia e Central. Na hora da vacinação, o adolescente deve estar acompanhado de um responsável maior de 18 anos, portar a autorização do responsável legal, além do laudo da comorbidade. Já no caso das gestantes, o laudo de autorização médica, além de levar um documento com foto, comprovante de residência e, se caso tiver, a carteira de vacinação. Ao todo, serão disponibilizadas 621 doses, já distribuídas pelo Governo do Estado. Eu volto para o estúdio. Obrigado, muito obrigado pela informação. Informação positiva essa. E Itajaí começa a aplicar a terceira dose em idosos a partir desta segunda-feira. Juliana Sene, que tem as informações pra gente. Boa tarde, Juliana. Vamos fazer uma boa semana aqui no BG? Oi, Caleb. Claro que sim. Boa tarde pra você e pra todos. Então, vamos falar da vacinação também em Itajaí, porque daqui a pouco, a uma hora da tarde, Itajaí começa a vacinação dos adolescentes e também o reforço de terceira dose para os idosos com 85 anos ou mais. A imunização, ela acontece nas 30 unidades de saúde com sala de vacina aqui de Itajaí, respeitando, claro, o horário de cada unidade e também nos centro-eventos, onde o horário lá no local de atendimento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E isso acontece até se esgotarem as doses. Podem se vacinar aqui em Itajaí, Caleb, adolescentes em geral com 17 anos, sem comorbidades, ou os adolescentes de 12 a 17 anos que estão nos grupos prioritários. Daí a gente fala dos adolescentes com comorbidades, também aqueles que estão privados da liberdade, com doenças permanentes, e também as adolescentes que são gestantes, lactantes, também podem entrar nesse grupo. No caso das gestantes, lactantes, hipoérperas, precisam apresentar também uma indicação médica para tomar a vacina. Os adolescentes que têm comorbidades precisam mostrar que têm a doença, então precisam levar ao que comprove essa comorbidade. E, no geral, os adolescentes precisam da autorização dos pais, também o documento com foto e CPF. Olha, também, além de tudo isso, né, Caleb, tem a imunização aí. Ah, lembrando que a dose que é aplicada, isso é bom sempre deixar claro para os adolescentes, é da Pfizer, que é a única vacina que está autorizada aí pelo Ministério da Saúde. E falando também do reforço da população, em geral, 85 anos ou mais, a terceira dose. Então, os idosos aqui de Itajaí, que já tomaram a vacina, a segunda dose, há mais de seis meses, podem buscar essa imunização também. Ou seja, aqueles que já tomaram essas doses em janeiro, fevereiro, março e abril, já podem, então, procurar a vacina também, tanto nos postos quanto nos centro-eventos. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Juliana Senna, a questão das doses de reforço que eram tão aguardadas pela nossa população. Em Balneário Camboriú, a vacinação contra a Covid-19 em menores de idade prossegue hoje. Estão aptos para receber a vacina jovens de 17 anos sem comorbidades. Também podem receber imunizante adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Estão aptos para receber a vacina jovens de 18 anos com a Covid-19 em menores de idade prossegue hoje.